Boa tarde amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, só que antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai estar sempre atualizado com novos vídeos de questões comentadas, vídeo-aulas de contabilidade, enfim, novos projetos também que estão sendo preparados para você, mas aí referente a contabilidade do dia-a-dia, a parte mais prática, vai ser colocado vídeos aqui também, para poder te ajudar aí no dia-a-dia, no escritório, enfim, tirar algumas dúvidas. A ideia é essa, é poder ajudar, tirar dúvida e é isso aí mesmo. Então clique e inscreva-se em nosso canal, pois é grátis, você só tem que ganhar, vale muito a pena. E se você acha que a vida não está fácil, tente estudar contabilidade e custo. É, mas hoje a gente vai estudar contabilidade e custo para a gente poder ver o que é dificuldade. Custa é aquilo lá, mas a gente está aqui justamente para poder amenizar isso aí e estar se preparando, porque custo sempre cai no exame de insuficiência, cai no concurso público, é uma coisa que não tem para onde fugir. Mas aquelas pessoas que reclamam muito, falam que a vida está difícil, não sei o quê, é porque não conhecem a contabilidade, não conhecem a contabilidade e custo. A gente que conhece, a gente que é da área, sabe o que é dificuldade mesmo. Então vamos tentar olhar pela maneira mais positiva aí, né? Não está tão ruim essa nossa vida, né? Tem coisa pior aí que pode complicar. E também curta a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br Aquele meme, aquela arte ali, fazendo uma brincadeira aí com a matéria de custo, é algo que você vai estar encontrando aí na nossa página do Facebook. Lá tem muita coisa interessante, tem coisa engraçada, poder descontrair um pouco, tirar o estresse aí da contabilidade. Mas também tem muita coisa útil, é postado novos vídeos ali, muita gente compartilha conhecimento, tira dúvida um com o outro, vale a pena. Tem contadores, estudantes e até professores aí do Brasil inteiro que já curtiram essa página. Atualmente está lá em 6 mil curtidas, então dá para ver que entre 6 mil pessoas aí do mundo da contabilidade, com certeza tem muita gente bacana, né? Provavelmente é todo mundo mesmo, porque escolher contabilidade, né? Dá para saber que o cara é gente boa. Então é isso aí, curta aí e faça parte dessa comunidade aí. E vamos ao que interessa, que é resolver a questão de custos. Hoje vamos resolver a questão número 00000018. Para quem não sabe, zero à esquerda não vale nada, então é a questão 18. O assunto é custos, contabilidade e custos para variar sempre no exame de suficiência. E esse caiu no primeiro exame de suficiência de 2015, prova de bacharel. Questão bem recente aí, cheirando a leite. Custos é aquilo lá, gente, não tem como fugir, tem que estar dominando mesmo, porque te dá a garantia de ter pontos preciosos que podem fazer a diferença na sua aprovação. Custos hoje em dia caem no exame de suficiência, sendo concurso público aí onde tem contabilidade, cai também, não tem como fugir. Vamos então aprimorar a nossa habilidade, vamos lapidar aí e dominar essa matéria tão cobrada aí, que é contabilidade e custos. Questão 18. O departamento de custos de uma sociedade industrial apresentou os seguintes dados. Aí tem ali uma tabela referente à produção do período. Produção em unidades, produto 1 foi 10 mil unidades, o produto 2 foram 200, no total de 10 mil e 200. Então ele já deu até somada aqui para a gente. E daí por diante, é uma tabela com várias informações. Tem o custo direto por unidade de cada produto, tem o custo direto total, o custo indireto de fabricação, da soma dos dois ali, tem o número de lotes recebidos e produzidos, quantidade de ordem de produção, horas máquina para operação do equipamento. E aí uma outra tabelinha aqui, preciosa, fala referente à distribuição dos custos indiretos de fabricação. É aquela tabela que a gente vai usar para achar aquelas porcentagens para fazer o rateio. O rateio é fazer a distribuição dos custos indiretos para cada produto. No caso aqui a gente tem produto 1 e produto 2. No exemplo, bem claro assim, ele vai dar para você um total de custos indiretos e o rateio, o que que é? É fazer uma distribuição, uma porcentagem vai para o produto 1, outra porcentagem vai para o produto 2. E essa tabelinha aqui é justamente para isso, a tabela 2. E ali ele dá os gastos com recebimento e movimentação de material, dá o seu valor e dá o critério de rateio, que é o direcionador de custo, o número de lotes recebidos e produzidos, vai ser o critério de rateio para você encontrar as porcentagens para poder distribuir esse valor total de 72.400 de custo indireto para cada produto. Desse valor total de custo indireto, uma parte vai para o produto 1, outra parte vai para o produto 2. E tem ali o planejamento e controle de produção, mesma coisa. Dá o valor, dá o critério de rateio, operação do equipamento, dá os seus totais. E o principal aqui é o que? Olhar o negrito. Vamos sempre olhar o negrito aqui com atenção. Considerando que a empresa adota o custeio baseado em atividades, o custo de produção do produto 1 é de... Então a gente vai trabalhar mais assim com o produto 1. O produto 2 vai ser um coadjuvante. O protagonista aqui dessa questão vai ser o produto 1. É nele que a gente tem que estar prestando atenção. E a letra A fala que é uma coisa, a letra B fala que é outra. É sempre assim, né? Cada um dá um valor aí e a gente tem que estar se virando. Eu vou pedir para você pausar o vídeo e tentar responder aí na sua casa. Se você não sabe nada, pelo menos tenta, nem quis ele chutar, mas tenta pensar um pouco o que você faria na prova. Até porque, mesmo que você não saiba nada, se você tentar fazer, né? Depois que você olhar lá na frente o vídeo, ver a resolução, você vai falar, pô, era mais ou menos isso que eu estava pensando. Ou então você vai ter uma posição e falar, nossa, nada a ver com aquilo que eu estava pensando, né? Era de outro jeito. Mas você tem um parâmetro, não tem como estar medindo o seu nível de conhecimento. Isso você tenta fazer. Agora, se você não tenta, aí você nunca vai aprender contabilidade de curso. Mesmo que você não domine ainda, tenta fazer aí, até onde dá. Faz o que der. E daqui a pouco eu estou de volta e a gente faz um passo a passo, mostra como que faz para resolver esse tipo de questão, que, aliás, é um tipo de questão que está sempre caindo, que é fazer distribuição dos custos indiretos, o famoso rateio para o produto, achar o custeio de um produto. Geralmente ele pede um produto específico, nesse caso foi um, às vezes ele pode pedir o dois, às vezes ele pede um produto X, às vezes ele pede produto Y, não muda muita coisa. Você vê, muda nomes, muda valores, mas esse tipo de questão, assim, de fazer rateio de custos indiretos, está sempre caindo. Então, se você dominar isso aqui, você vai ter muita facilidade para fazer outros tipos de questões parecidas, que estão sempre sendo cobradas no exame de suficiência, e até mesmo em concurso público. Vamos lá, mãos à obra, pausa o vídeo. Eu vou tomar aqui um tereré enquanto isso, né? Para quem não sabe, o tereré é uma bebida típica de Mato Grosso do Sul. Não sei se é de Mato Grosso do Sul, mas toma muita por aqui, né? Paraguai também toma. É como se fosse um chimarrão, só que é gelado, né? É erva mate, água gelada. Olha que faz esse barulhinho aqui, porque acabou a água. Aí você vai tomando, relaxando, e é isso aí, né? Daqui a pouco eu estou de volta. E aí, pessoal, pausou o vídeo, tentou responder. Vamos lá, então, o que interessa, que é resolver essa questão. Para facilitar, do lado esquerdo eu coloquei enunciado, e do lado direito a resolução. Na sua casa, você pode estar fazendo aí no Excel, pode estar fazendo no caderno, né? Enfim, eu recomendo mais você estar fazendo no caderno mesmo, e usando a calculadora, né? Porque na prova você vai fazer assim, né? Você vai usar a calculadora, e é isso, né? Lápis, caneta, borracha, e conhecimento que está na cabeça. Mas, né, aqui é o meu quadro. Esse aqui é o meu quadro. Então, do lado esquerdo está anunciado, e do lado direito está a resolução, onde eu vou explicar para vocês um passo a passo. Esse aqui é o meu quadro negro, né? O Excel, bacana, usando a tecnologia aí, a meu favor. Qual que é o primeiro passo para resolver esse tipo de questão? Você vai estar extraindo as informações, e quais informações primeiro? Primeiro, você vem aqui no quadro 2, e vai procurar saber quantos que gastou, né? De custos indiretos de fabricação. Bom, só de recebimento e movimentação de material, que é um custo indireto, foi o total de R$ 72.400,00. Então, eu copio aqui a informação, né? Total de custo indireto de recebimento e movimentação de materiais, valor R$ 72.400,00. E como que eu vou saber quanto que vai desse valor de R$ 72.400,00? Quanto que é custo do 1, quanto que é custo do 2? Não tem como saber, assim. Se for de chute, não dá para você saber. Então, é para isso que você vai achar o direcionador de custo. Você vai ter que achar as porcentagens. Essas porcentagens aqui não foi por acaso. Eu achei essas porcentagens baseadas aqui, ó, no número de lotes recebidos e produzidos. Esse aqui é o meu critério de rateio, né? R$ 72.400,00 é 100%, é o valor total. E desse 100%, uma parte vai para o produto 1, a outra parte vai para o produto 2. Como que eu encontrei esse valor de 62,50% aqui, né? Esse valor é muito fácil, você vem aqui, ó. Bom, o critério de rateio vai ser o número de lotes recebidos e produzidos. Onde que eu acho essas informações? Está aqui em cima, pertinho, ó. Número de lotes recebidos e produzidos. Produto 1 é 50, produto 2 é 30. Total de 80. Então, se produto 1 é 50, num total de 80, essa é a porcentagem que você vai usar aí para o produto 1, né? 50 lotes produzidos e recebidos, dividido por 80, que é o total. 50 dividido por 80 vai dar 62,50%. E, no produto 2, é a mesma coisa, né? Você vai pegar aqui o 30, né? De número de lotes recebidos e produzidos, dividido pelo total de 80, vai achar a porcentagem dele de 37,50%. Então, desse 100%, 62,50% é do produto 1 e o restante é do produto 2, né? E em valores, isso aqui é em porcentagem, né? É as porcentagens que você vai usar. E o que interessa aqui é os valores. Em valor vai ser quantos? Vai ser o total de 72,400 vezes 62,5%. Então, você vai achar aqui um valor de 45,250. Esse é um valor importante. Esse que a gente tem que marcar em negrito, é esse que a gente vai usar. Até por isso está em amarelo essa linha. Essa linha 2 a gente já nem vai usar mais. Nem vai usar. Belezinha? Agora, você vai ter que fazer uma distribuição de custos indiretos referente ao planejamento e controle de produção. O total é 47,000, né? Copiei, então, aqui, ó. 47,000 é o total. Beleza. O próprio exercício nos fala. Qual que é a porcentagem? Quantos desses 47,000 vai para o produto 1? Eu achei o valor de 80%. Como que você achou isso, Léo, 80%? Mesma coisa. Você olha aqui, ó. Quantidade de ordens de produção é o desvencionador de custos. Aí, você vai na outra tabela. Quantidade de ordens de produção. Produto 1, 16, né? Um total de 20. Então, é isso que vai fazer. Você vai pegar ali, ó. 16. Vai dividir por 20. Você vai achar a porcentagem de 80%. E esse 80% nada mais é do que 37,600. E como que você achou esse 37,600? Simples. Bastava pegar o 47,000 reais, que é o total, vezes 80%, ele vai aparecer ali 37,600. Tranquilo? Agora, mesma coisa, mesmo raciocínio, só que eu vou fazer na calculadora para você aqui, ó. Porque você vai fazer na calculadora, na prova, né? Então, é assim que a gente vai usar aqui, né? Como que você faz para achar um jeito de distribuir esse total de custos de 104,000 aqui, né? Referente à parte de operação do equipamento. É muito simples, né? 104,000 é o total. Copiei ali, mesma coisa. E o critério, direcionador de custos, né? Vai ser horas, máquinas de operação do equipamento. Então, eu vou na outra tabelinha, horas, máquinas para operação do equipamento. Fala que o produto 1 é 900. Então, eu vou fazer isso. 900, vai lá, digita ali, 900, dividido pelo total. Total é 1.300, ele fala ali, né? Então, 900 dividido por 1.300. Opa, errei aqui, né? Vai lá. 900 dividido por 1.300. Vai dar a porcentagem, né? Dá essa porcentagem maluca aqui de 0,69%, né? É um número decimal. Para quem não sabe, isso aqui é a mesma coisa de porcentagem, só que está escrito de uma outra maneira. É como se fosse 6 e 1 meia dúzia. É a mesma coisa, só que está escrito de uma maneira diferente, assim. Na verdade, 6 e 1 meia dúzia é a mesma coisa, né? Está escrito igual. Mas pense comigo. 6, né? O número 6, e você escrever é 6. É S, E, I, S, né? É a mesma coisa, só está escrito de uma maneira diferente. E aqui também é isso, né? 0,6923 é o 69% que eu achei aqui. E como você faz para fazer uma conversão no seu calculador? Você multiplica por 100, né? O número decimal vezes 100, você vai chegar no 69%. Aqui, muito cuidado, viu gente? Porque ele vai arredondar, né? Na verdade, não é 69,5%. É 69,2307. Então, na sua calculadora, quanto mais caso decimal você usar, mais preciso vai ficar. Porque se você usar 69% aqui, arredondado, ele não vai dar esse valor exato da resposta. Ele vai dar um valor aproximado. No entanto, como está tudo longe, as respostas aqui, né? Não teria problema, você conseguiria acertar também. Mas o ideal é trabalhar com o máximo de casa possível na sua calculadora. Geralmente, se as pessoas usam HP12C, ou aquela Cássio, né? Com várias casas decimal, coloca ali em todas as casas que vai ficar bem preciso mesmo. Se não ficar com todas as casas, ele vai dar um número aproximado. Também não tem como errar. Belezinha? Então, é 69%. Você achou aqui a porcentagem. 69% equivale a quantos, né? Equivale a 72 mil reais em dinheiro, né? Bastava fazer o cálculo ali, né? Do 104 mil vezes esse número decimal que a gente encontrou de 69%, 23,07, tá? Esse número gigantesco aqui. Você vai chegar no valor de 72 mil, né? Repare que eu fiz aqui, né? 104 mil vezes a porcentagem lá, decimal. Tranquilinho ali, belezinha. 72 mil. E agora que a gente fez o rateio, né? Na distribuição aí dos custos indiretos, a gente sabe que desse total aqui, né? Uma parte foi para o 1, outra parte foi para o 2, beleza. Mas quantos que vai para o 1 de custo indireto? É muito simples. Bastaria você fazer a soma ali, né? Faz uma soma simples aqui, ó. Você vai pegar ali, 45.250, que é do 1, mais 37.600, mais 32 mil. Você vai chegar nesse valor aqui, né? De 154.850. Belezinha? Vou até somar aqui para você poder ver que eu estou falando a verdade. 45.250 ali do produto 1, mais, né? 37.600 do produto 1 também, mais 72 mil do produto 1 também, vai dar ali 154.850. Esse aqui é o valor referente ao produto 1 em custos indiretos. Repare que do total de custos indiretos 223.400, apenas 154.850 é produto 1. O restante vai para o 2, né? Até porque só tem um produto. E esse é o custo final do produto 1? Claro que não, né? Tem também a parte de custos diretos, né? E custos diretos é muito fácil, porque o próprio exercício nos fala que custos diretos total do produto 1 é 150 mil. Então você apenas copiou aqui 150 mil. Qual que é o total, então, do produto 1? É, valor de 150 mil de custos diretos, mais 154.850 de custos indiretos, dando um total aí de 304.850. Portanto, aí o gabarito é a letra C de Corinthians. Letra C de Chaves. Quem que gosta de Chaves aí? Aquele programa de comédia que não para de passar no SBT. É, escreve com C também, Chaves. Não é só Corinthians. É Chaves, é Ciências Contábeis, né? Letra C de Ciências Contábeis. Letra C de Chaves e por aí vai, né? Bastaria somar ali, então, o total de custos diretos com indiretos. Dá um total de 304.850. O gabarito certamente é a letra C. C, né? Coringão aí, fuma um hexabrasileiro desse ano, 2015. Será que vai? Pra primeiro na tabela aí. Hoje, gravado o vídeo aí no dia 25 de 8 de 2015, somos o primeiro do Brasileirão. Vamos aí, que vamos. É isso aí, galera. Então, é assim que resolve custos indiretos. Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para o ContabilidadeTV, é o bot.mei.com. Vou ter o maior prazer aí em responder. Bom, pessoal. Agora, eu vou vender aqui o meu peixe também, né? Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre as apostilas do exame de suficiência. Estude todas as matérias do edital e consiga seu registro no CRC. Solicite já seu pacote mandando um e-mail para a ContabilidadeTV, arroba hotmail.com. Um e-mail para a ContabilidadeTV, arroba hotmail.com, né? Decore esse e-mail, pois é muito importante pra você e pra sua carreira. Como que funcionam as apostilas? Assim, elas são separadas por assuntos, né? Por exemplo, tem o pacote 1, que custa apenas R$25, é a contabilidade geral. Na contabilidade geral, você vai ver assuntos desde o básico lá, né? Débito e crédito, e vai passando por balancete, DRE, balanço patrimonial, DVA, DRA, DFC, e vai até as normas avançadas, né? Esse aqui é o pacote de contabilidade geral, que tem as teorias, e tem também questões aí, comentadas passo a passo, pra você poder estar praticando e estar melhorando aí, no seu conhecimento teórico e no seu conhecimento prático aí de contabilidade. Tem o pacote 2, que é a auditoria, segue no mesmo estilo. Tem as normas de auditoria, né? Aí você vai estudando, tem exercício pra você poder praticar, exercício de exame de suficiência, exercício de concurso público, enfim, você consegue praticar muito mais, né? Olhando a apostila de auditoria e acompanhando os vídeos do nosso canal Contabilidade TV juntos. É um complemento, na verdade, né? Uma coisa ajuda a outra, quanto mais material, melhor pra você. Aí tem o pacote 3, que é R$25,00 também, é contabilidade e custos. O pacote 4 também sai a R$25,00, apostilas de ética. Controladoria, é o pacote 5. Análise das demonstrações contábeis, é o pacote 6. O pacote 7, é o direito tributário. O pacote 8, é o departamento pessoal. O pacote 9, fala aí sobre questões comentadas. Vou dar ênfase aqui nesse pacote 8, departamento pessoal. Ele fala aí sobre as rotinas do departamento pessoal. Ele traz a CLT, né? Consolidação das leis trabalhistas. Traz, assim, como que faz pra você fazer registro em carteira. Então, é um pouco meio prático também. Essas apostilas de departamento pessoal, vale a pena você estar conferindo, né? E assim, o pacote 10, nada mais é do que todas as 9 apostilas juntas, né? Vamos supor que você queira comprar apenas o pacote 1, que é a contabilidade geral, e o pacote 2, a auditoria. Então, você iria mandar um e-mail para contabilidadetv.com e falar pra mim assim, é, Léo, eu quero a apostila de contabilidade geral e auditoria, né? O valor é 50 reais, né? Porque o pacote é um pacote 2, cada uma custa 25 reais. Então, somando os dois, né? Você iria pagar 50 reais apenas por essas duas apostilas. E assim por diante, né? Você escolhe o pacote que você desejar. E assim, mas eu recomendo mesmo você estar comprando todas, né? Porque no exame de suficiência é cobrar todas essas matérias aqui. Então, vale a pena você estar conferindo todas mesmo. Estar estudando para poder estar aumentando as suas chances. E assim, se você fosse comprar todas as apostilas, como são 9, você iria pagar 225 reais. Mas eu estou fazendo uma super promoção aí, que vai sair por apenas 169 reais e 99 centavos. Todas as apostilas, né? Então, ao invés de pagar 225, você paga apenas 169 reais e 99 centavos. E ainda leva por cima, grátis, todas as NBCTG e provas de exame de suficiência para você poder estar praticando aí em sua casa. E a gente tem um diferencial aqui, a concorrência não tem. Que são esse suporte de vídeos gratuitos no YouTube. Então, assim, eu recomendo você estar comprando as apostilas, estar estudando elas em casa, assim, né? E continuar vendo os vídeos no YouTube que eu faço aqui, né? Que na verdade, quando eu falo a gente, eu faço tudo sozinho esses vídeos, né? Até por isso eu comecei a vender essas apostilas. Para ver se eu consigo te passar um material melhor para você estar estudando. E você também, de certa forma, me ajuda a estar mantendo o canal. Porque eu faço ele todo sozinho, né? E assim, o que é o esquema? Como que vai ser o jeito aqui, então? Você vai pegar, continuar assistindo os vídeos que vai ser sempre grátis no YouTube, né? Mas, assim, tem alguma dúvida, assim, você vai lá e consulta a teoria nas apostilas. Você não tem dúvida, você quer praticar mais, né? Então você pega as apostilas e pratica elas. Até porque ela tem questões de concurso público, questões de exame de suficiência para você poder praticar. Então é isso, né? Uma coisa complementa a outra. A apostila complementa os vídeos e daí por diante, né? E você vê, pelos depoimentos, que muita gente já gostou, né? Por exemplo, aqui a Fernanda Reveillakis, ela fala O Contabilidade TV não é somente 5 estrelas, é 10 estrelas. É nota 10 mil. Estudei muito pelo site e cada dia aprendo mais. Vale a pena, recomendei para todo mundo na minha faculdade, né? Facul, comprei as apostilas e gostei muito. Super recomendo, gente. Então você vê que o pessoal está recomendando aí. Muita gente comprou e já passou no exame de suficiência, né? E assim, todos esses depoimentos estão na nossa página no Facebook. Na minha página no Facebook. Quando eu digo nossa, é porque, né? É sua também. Você que assiste também pode participar lá, né? E tá lá, né? Os depoimentos, o pessoal tá gostando. Aqui mesmo no YouTube você vê os comentários, o pessoal tá gostando. E vale a pena conferir, né? As aulas, a Yara diz também. E vale a pena conferir as apostilas. Então é isso, né? Caso tenha interesse, mande um e-mail para contabilidadetv.com E solicite já a sua. Não perca mais essa oportunidade de poder estar estudando. Até porque a gente tem que estar incentivando e sempre praticando os estudos, né? Porque o conhecimento é uma coisa que nem um ladrão pode roubar da gente. E agora eu vou falar um pouquinho sobre um outro serviço. Que é o Aula Tira Dúvidas via Skype. Aula Tira Dúvidas via Skype é o seguinte. Caso você tenha algum trabalho na faculdade, não tá conseguindo fazer. Ou então você tem alguma questão, assim, que você tá com dúvida e não consegue fazer. Ou até alguma aula mesmo que você viu os vídeos, não esclareceu. Não achou que ficou claro por meio de apostila e livros. Alguém não conseguiu te explicar e você quer essa explicação? Então você agenda uma aula Tira Dúvidas via Skype. A Aula Tira Dúvidas via Skype tem que ser solicitada também pelo e-mail. Contabilidadetv.com Você manda um e-mail pra mim e fala que você quer agendar uma aula Tira Dúvidas. A gente marca uma data, vê o tema certinho, né? O exercício que você quer que seja esclarecido. Ou aquela orientação do trabalho, uma consultoria, enfim. Aí a gente agenda, você faz o depósito. Depois a gente marca um dia pra gente poder estar fazendo. Como que funciona essa aula? Na aula Tira Dúvidas via Skype, eu converso com você em tempo real, né? Pra quem conhece o Skype sabe como é que é, né? Você conversa em tempo real com a pessoa. É como se eu estivesse aí do seu lado mesmo. Você pergunta pra mim, eu te respondo. Eu vou te orientando. Consigo compartilhar a tela do meu computador. Aí você vê, por exemplo, assim. Eu jogo uma planilha do Excel ali, né? E eu faço os cálculos e você vai estar vendo ali em tempo real, né? Como se fosse, assim, um quadro mesmo, né? Eu posso fazer do Excel um quadro, da minha tela do computador um quadro. E tudo que eu fizer nela, você consegue enxergar, né? Então é como se fosse um quadro mesmo. E eu conversando com você, e você conversando comigo. Tira as dúvidas e a gente consegue fazer os cálculos juntos. É uma aula bacana. Praticamente como se eu estivesse na sua casa. E é isso. A aula de tira dúvidas via Skype é o novo serviço aí do Contabilidade TV. Pra poder estar melhorando o seu ensino aí. E como que você compra a apostila ou solicita essa aula? Enfim, como que você faz? Você vai estar mandando um e-mail, torna repetindo. Esse e-mail é de vermelho aqui. ContabilidadeTV.com Escreve um e-mail lá, né? E-mail todo mundo tem. Escreve um e-mail. E solicita o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E ao depositar, estará recebendo as apostilas por e-mail. É tudo feito de forma online, sem intermédio dos correios. Pra poder estar agilizando aí pra você, né? E também não tem que pagar tarifa de entrega, né? Até porque é tudo digital as apostilas. Então é feito tudo por e-mail mesmo. Pra poder estar agilizando. Vale a pena. E se caso for uma aula, é o mesmo procedimento. Você manda um e-mail. ContabilidadeTV.com Aí a gente conversa. Agenda uma aula aí. Passa os dados do depósito. A gente marca um dia e estuda juntos. Então é muito fácil. Basta estar mandando um e-mail. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. E até a próxima aí. Sucesso na carreira de contador. Você que é técnico, também sucesso pra você. Você que é virar auditor. Continue estudando os vídeos. Continue estudando por livros. Não se atenha apenas aqui ao canal ContabilidadeTV. Busque o conhecimento aí que tá na internet aí. Tá nos livros e tá em vários lugares, né? E assim, vamos juntos. Sempre melhorando o conhecimento aí na área. Valeu galera. Aquele abraço. Clique aqui nesse botão vermelho. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Compartilhe os vídeos nas redes sociais. Espalhe o conhecimento. Pois é de conhecimento que o nosso Brasil tá precisando. Valeu galera. Deus abençoe. Fui. Pois sem Deus não somos ninguém.